O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, juntamente com os deputados Zezinho Sobral e Capitão Samuel, receberam a medalha comemorativa dos 100 anos do Corpo de Bombeiros de Sergipe. A honraria é uma forma de agradecimento pela parceria da Casa Legislativa com a corporação. Essa medalha é de tiragem exclusiva em relação, em função, melhor dizendo, do centenário da nossa corporação, que se deu em 1º de outubro de 2020. Foram algumas personalidades, instituições condecoradas com essa medalha, instituições essas que fizeram a diferença e continuam fazendo a diferença para que o Corpo de Bombeiros permaneça sendo o que é hoje, uma instituição de alta credibilidade na sociedade sergipana. Então, nesse momento, estamos condecorando com essa honraria o deputado Luciano Bispo, o deputado Zezinho Sobral e o deputado Capitão Samuel, pelas interlocuções, pelas ajudas que esses parlamentares têm dado a atenção devida à nossa corporação, fazendo com que ela consiga, de maneira profícua, atender a sociedade sergipana. Para o Coronel, o apoio dado aos bombeiros reflete diretamente na melhoria do serviço oferecido à sociedade. A corporação, como um órgão da administração pública direta, ela demanda da Casa Legislativa projetos de leis que favoreçam, vamos dizer assim, o melhor desenrolar das ações da corporação. Então, essa interlocução, o Corpo de Bombeiros e a LESI, faz com que os integrantes do Parlamento sergipano possam entender melhor as nossas demandas, de modo a ter a viabilização desses projetos. Os deputados homenageados fizeram questão de destacar o trabalho desenvolvido pelos bombeiros em todas as esferas sociais, e não apenas no combate a incêndios. É uma medalha importantíssima, o nosso Corpo de Bombeiros de Sergipe é uma instituição que orgulha todos os sergipanos, que salva vidas, que administra crises, que faz também a prevenção e o socorro às vítimas da seca. Então, atua em diversas áreas, em catástrofe, atua não só em incêndio, mas também no combate à seca. Tem uma ação expressiva no socorro das pessoas, é uma missão bonita, é uma missão que orgulha o Estado, e que para nós, como parlamentares, temos a satisfação de receber essa medalha. Olha, eu acho que o Corpo de Bombeiros, ele é uma instituição reconhecida pelo povo de Sergipe, pelo trabalho que faz nas mais diversas áreas, e vindo o reconhecimento para a Assembleia Legislativa, através dos três parlamentares que foram homenageados no dia de hoje, é um reconhecimento também de que a Assembleia está disponível para ajudar a instituição. Além da medalha comemorativa, os homenageados receberam uma placa e um livro que traz toda a história dos 100 anos do Corpo de Bombeiros de Sergipe.